Fala galera do YouTube, beleza? E quem fala é o Trevor e galera, eu duvido vocês deixarem o like antes de eu virar um instinto superior. Obrigado, valeu, falou Zifu, teletransporte. Bom dia, Elfinho, bem-vindo a mais um vídeo em PokéSquad, essa série onde tem vários youtubers e é de Pokémon, onde você e eu vai tentar ficar o mais forte possível nessa série, não é verdade? Mano, estamos em busca de ser a pessoa mais forte do servidor, né? É, não é uma jornada fácil, mas talvez a gente consiga, né? Ah, mano, talvez dá pra conseguir, Trevinho, tá até com a roupinha de Pokémon já. E hoje eu aviso que eu vou transformar nossa casa, vou mudar ela, Elfinho. Hoje? Não hoje, mas é um aviso que eu vou mudar e outra eu vou fazer um esconderijo pros nossos itens, já que todo mundo tá começando a esconder os itens, que tal a gente também, né? O centro das atenções dos baús, não é? Mano, porque todo mundo vem na nossa base e começa a pegar as coisas, mano. Se eu vir aqui embaixo, tenho certeza que já passaram a mão em um stem meu, tá ligado? Quer ver, quer ver, quer ver? Olha isso. Ó, tem uns slots ali vazio, ó. Por que será? Por que será? Aí quebra a gente, não é? Deixa eu ver, aqui tá suave. Então, galera, eu quero saber de uma coisa. Eu tenho dois tipos de modelo de base que eu tô com a ideia de fazer. O Ofinho me deu a ideia do Team Aqua e eu do Team Magma. Comenta aí, eu quero ver o comentário mais comentado. Ou é Team Magma ou Team Aqua. Qual será que eles vão comentar aí, Ofinho? Mano, tipo assim, eu acho do Team Magma mais bonito, óbvio. Não tenho o que falar. Mas aqui na série, Trevinho, a gente tá com um projeto de fazer uma base lá no... Tem que olhar. Não, né? Lá no Drownage. Ah, shh. Aí, o Team Aqua combinaria. Mas pode ser o Team Magma no Drownage também, tá? Então, quero ver a ideia de vocês. Team Aqua ou Team Magma. E a primeira coisa que eu vou fazer é deixar esses dois meninos aqui no nível 100. Estufo e Lapras, mano. Vamos ter que aumentar, hein? Vocês estão preparados pra ficar nível 100? Vocês dois aí, hein? Mas vai ter que ser um de cada vez, Trevinho. Pra gente aproveitar mais das Blizzets, tá ligado, mano? Não, é claro, né, mano? É claro, mano. Ah, mais uma coisa. Mais uma coisa antes. Mano, vê o que você vai colocar de EVS, mano. E já vai colocar, porque senão vai aumentar tudo em HP e defesa, Trevinho. Não, é isso que eu vou fazer, mano. É que, tipo, eu acho que ninguém mais aguenta ver a gente upando com a Blizzet, né, mano? É, então vamos deixar lá no sonho, daí a galera vê. É, porque o principal do vídeo é outra coisa que vocês vão ver daqui a pouco, mano. Tenho medo dessa cabeça do mal. Eu tenho medo. Tá, e olha só, o meu Beware já está. Level 100. E já tá com os EVs. Ele é mais bonitinho, né, mano? Mano, se eu não me engano, a Equipe Rocket no anime tinha ele, não tinha? É, era muito engraçado, porque ele sempre vinha atrás da Equipe Rocket pegar ele estrando. Ele é mais bonitinho, mano. Eu só, eu achava que eu tava com a Chunks bugada, mas é que tem um castelo aqui na frente. Tá, ó. É Chunks? Chunks. É Chunks. Ó, filho, eu tenho dois Golden Body Cap, que eu vou usar pra mim, tá, dessa vez. Tá, pode usar. Bom, eu acho muito bonito o Shiny Dourado, sabia? Mano, ele é muito da hora, mano. Ele tá me lembrando o Ursinho Pulo, tá ligado? Ah, não. E bom, tem um ataque que tá faltando nele, trado aqui. Eu já consegui colocar o Swords Dance, que o Fio já tinha me prestado um. E eu vou colocar o Shadow Clown nele, que vai completar o moveset dele. Só uma única coisa que vai faltar é um itenzinho. Ou o Normálion Z, ou o Silk Scarf que eles usam. O Fio, a maioria do pessoal usa. Silk Scarf, mano. Cara, eu tenho a Silk Scarf, não é nem zoeira, velho. Deixa eu pegar aqui e colocar aqui. Tu tem uma aí? Eu tenho, mas eu acho que ela vai te prender num golpe, Trevinho. Sério? É, tipo, talvez seja... E bom, pra quem não sabe, Beware tem uma habilidade que é o Fluffy, tá ligado? Que se eu não me engano, ele só vai tomar dano, tipo, 2x pra fogo, não é verdade? Sim, mano, isso é bem roubado, tá? Porque ninguém vai saber que ele toma 2x pra fogo, mano. Então o moveset dele ficou basicamente assim, ó. É, tá com o ataque Swords Dance, Double Edge, Super Power e Shadow Claw. A teoria é pra ele resistir ataques, tá ligado? Porque a única coisa que vai dar, tipo, muito mais efetivo nele vai ser o ataque de fogo, né? É, mas se você tá, aí você vai dar muito dano, tá ligado? É, o Swords Dance, vou dar o Swords Dance com o Beware, beleza. Ah, quero ver o dano disso daí, mano, vai. Tá, nice. Então vamos lá. Ah, vou começar com o Super Power, porque o Pory, como se eu não me engano, é normal, não é? É normal, isso daqui é normal. Só que o problema é que eu vou perder um buff. Talvez se eu usar da Swords Dance de novo. É, mas se a galera entrar com um Pokémon de fogo que morreu pra você, tá ligado? Ah, tem razão, tem razão. Tá, acho que você leva também. Ele é Dark, né, esse bicho aí, né? Dark e Água. Dark e Água, acho que eu vou usar Lutador também, que eu acho que também vai ir bom contra ele. Tá, agora o Colossal! Tem fogo, hein? Tem fogo, quer testar? Quer testar? Quer testar ou não? Vamos ver, vai, 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 vai. Nossa, ele vai rápido. Tá. Por causa do Silk Scarf, né, mano? E sabe o que é melhor? O Silk Scarf não tá me prendendo no meu ataque, Alfinho. Geralmente as Scarf prendes, sabia, mano? Ah, GG, então, mano. Ah, e agora já perdi. Nossa, você desbufou tanto que, mano, ele ficou fraco daí, tá ligado? Então, dá pra eu atestar outros ataques Lutador depois no Beware, tá ligado? Tipo o Drain Punch, tem outros ataques físicos também que são legais, tá ligado? Eu ia falar pra você colocar o Close Combat, mas não sei se você convença, mano. Close Combat também tira coisa? É, também tira, tá ligado? Isso que é complicado. E o Drain Punch, ele não é tão forte, mano. Mas eu gostei, o Beware é uma coisa que, tipo, surpresa, Tredo, que o Paraguai... Mano, ele é forte, mano. É, ele pode... Você pode pensar o dano que ele toma de fogo? Vamos ver, vamos ver, ó. Eu acho que agora ele toma pra caramba de fogo, tá? Ó, eu não vou dar... É, Shored Dance, vou dar o Flower Bliss, ó. Ele toma muito dano de fogo, mano. Nossa, olha isso, mano. Também dá muito dano, tá? É. Também dá dano, tá? O dano dele é da hora, né, mano? É, ele nem tá setado ali, mano. Ele é bem forte. Olha isso, mesmo não setado, mano. Ó, mas, mano, você não pode usar toda vez o Koi, Tredo, você não vai poder usar esse ataque toda vez, mano. É, eu acho que... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar dois ataques lutados em vez do Double Wide, talvez, mano. Isso é com o quê? Shored Dance, Double Edge, qual mais? E... E um Shadow Claw, mano. É, o Shadow Claw pega quase tudo, Tredo também. Aham, é verdade. Ó, joga aí pra você ver, tipo... Joga aí o Beware. Joga contra o Tailor Flame mesmo, tipo, que é fogo. Quer que eu use o Swords Dance antes? Dá um Swords Dance e o Shadow Claw, você me dá hitkill, certeza. Vamos ver, vamos ver. Swords Dance. Eu não vou dar um Swords Dance. Certeza que você dá hitkill com o Shadow Claw. O Silk Scarf deixa o quê? Mais veloz, né? Na verdade. Mais rápido, eu acho, pra mim. Mas nada mais, mais forte, mais forte. Ele deixa, na verdade, os pokémons normais mais fortes. Ah, tá, é isso. Ah, então foi mais... Ah, ó. Caraca, existiu ainda o fogo, mano. Falei pra você, mano. Caraca, legal. Agora já era. Agora já era, agora já era, agora já era. Nossa! E você não tá se desbufando, tá ligado? Já era. Nossa, daí o único que eu acho que eu usaria aí, né? O Fantasma pega nesse cara aí, será? Pega, pode. Pega um montinho. Ah, pega, é. Tipo, talvez eu usava... É, ele é tanque, né? Esse Concledur aí. Ele é um tanque só, ele tem 400 de vidro. Agora eu vou pra o Laprinhas, né, mano? Ah, Laprinha, o Godlaprinhas. Qual aquele Gigantamax, mano? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer a sopinha. Quem quebrou esse vidro, mano? Eu vi que alguém quebrou, mano. Por que quebraram? Não entendo. Espera. Ah, eu pensei que tinha roubado tua mesinha já ali. Bom, vou visitar ele, Alfinho. Ah, ele? O Kaiba do Yu-Gi-Oh! O Kaiba! Eu vim ver uma carta. E aí, Frizi? Beleza? Ah, vamos ver, Trevinho. Você sabe que eu voltei pra série, né? Porque eu tava meio sumidinho da série, né? Mas eu voltei. E agora eu tenho um objetivo muito legal, Frizi. Qual é o seu objetivo, mano? Ele não vai só ajudar eu, mas vai ajudar todo mundo do nosso time, mano. Que se chama o Hiding Power, Frizi. Cara, você leu minha mente, Trevinho, porque eu tava precisando disso aí também. Então, é isso mesmo. Eu vou conseguir e aí eu vou liberar pra todo mundo poder usar do nosso time, Trevinho. Tô ligado. Mas você já sabe como é que consegue? Mano, eu preciso da sua ajuda, mano. Porque você que é o pró e eu que vou atrás, Trevinho. Você que é o professor, Frizi. Esqueceu? É, tem isso, né? O nosso treino, Trevinho. Se a gente vai precisar ir pro Ultra Espaço, cara. Nossa, lá no Ultra Space mesmo? É, aí tá ligado aquelas Vichy Ball lá? Aquelas Poké Ball lá azulzinha? Fica no chão? Ah, sei. Os dropzinhos, não é? É. Você tem uma chance de conseguir lá uma Blank e a Lola TM. Nossa senhora, vai ser difícil isso aí, hein? É, tem que ser o Blank. Tem que ser o Blank. Porque aí o Blank, aí depois você vai pegar um Pokémon com Raiden Power. Por exemplo, o No, ele é o Blank Raiden Power. E você vai imprimir esse ataque como se fosse uma Terra normal, entendeu? Ah, é de boa. Nossa, caraca. Então é assim que você faz Raiden Power, tá vendo, novinho? Ah, então, mano, a coisa mais difícil é encontrar o Blank Terra. O resto é de boa fazer, tá ligado? É, realmente. O Blank Terra é o mais difícil de todos, cara. Tá, então eu vou partir pro mundo das Ultra Beasts. Ah, não. Boa sorte, cara. Ai, ai, ai. A Nihilego não faz portal, né? Não, pior que não. Ah, filho. Alguém tem algum Pokémon que faz portal aí, não? Eu acho que é só Palkia e... O Necrozma também faz, não faz? Verdade. Eu ouvi falar em alguém que queria um Necrozma pra abrir um portal aí. Você tem? Você tem? Ah, lógico que eu tenho, filho. Pera, mas é o Ace, eu vi. É, é, é. É o Ace, cara. Ele vai querer o Raiden Power também. Não, 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 não quero não. Depois eu vou em busca desse Raiden Power. Pode ir, tá aqui, ó, seu portal pra vocês verem. Olha, abriu mesmo. Ah, abriu mesmo. Cadê? Cadê? Isso aí é estranho, hein? Isso aí é estranho, hein? Não quer nada em troca, tem certeza? É. Não, não. Tá de boa. Eu tô em paz, eu tô em paz. Fiz um trato com o Freeze, então... Você fez um trato com o Freeze? Oxi. Mas, o Ace, o Ace, a gente tem que abrir mais dois portais, beleza? Eu vou lá e você abre mais dois, vamos lá. Já começamos aqui no mundo das Ultra Beasts. Todo mundo chegou aqui graças à ajuda de um portal do Ace, né? É do time inimigo, mas ele ajuda dessa vez, tá? É a compensação daquele... Daquele dia, né, o Fio? É, mano. Ah, não dá, não tinha como, né, mano? Mano, e olha... E olha aqui que a gente começa a ver, mano. Um Porygon 2 especial form, meu Fio. Ô, qual a natureza dele, Freeze? Depende, cara. Você quer fazer ele Trick Room ou Porygon Z? Um Trick Room, eu acho. Você pode transformar que ele tem o Porygon 2 lá nesse aqui, né, o Fio? Que natureza, Freeze? Acho que é Bold, cara. Acho que Bold ficou muito boa. Bold fica tanquizão. Que bonitinho esse Porygon, velho. Ah, eu vou capturar. Tem dois ali, não tem? Tem mais que isso, mano. Tem um monte. Tem um monte. Dá pra você pegar dois. Eu acho que é por causa que... Em vez de spawnar o Blaze, que era pra spawnar... Ah, tá spawnando esse bichinho, eu acho. Ai, que da hora. Ah, eu capturei. Cadê o outro? Pega um pra mim aí, ô, Fio. Tá, qual a outra natureza que você falou, Freezer? Timid, o Timid Porygon Z. Tá, eu vou capturar qualquer coisa depois eu faço. Cadê o outro? Aqui, ó. Tem comigo aqui, o Fio. Aqui, ó. Foi com a coisa que eu te dou trevinho também o Porygon. Pô, mó bonitinho, mano. É, ele tá na forma fantasma dele. Não sei qual que é a forma dele aí. Já era, Freeze. Aderi ao... Ao... O que que bom, mano? Eu também aderi, hein? É boa, né, mano? Mano, é muito boa o kickball. Só que quando ela falha, aí eu fico triste. Mas é muito boa. Ah, tô bugado. Ah, Fio, né? Tô bugado, tô bugado. Já era, tô bugado. Já coloquei o Charizard aqui pra procurar e já achei um, mofinho. Vamos ver o que que vai vir aqui, mano. Vou abrir! Ih, veio um... Ó! Isso e um Z, mofinho. Ah, guarda, mano. É bom ou vai ter algum pokémon de gelo que usa? É, mano. Já vou guardando. Tudo esses dropzinhos aqui, já vou guardando, tá ligado, mano? Ótimo! Eu chego aqui. Oi, cadê, cadê? Tu tem um aí? Achei outro aqui. Achei outro aqui. TPA, freeze. Deixa eu dar um TPA no freeze, mano. Vou abrir! Um freeze. Aí, tá. Aceita aí. Você é espertinho, né, freeze? Ih, vem uma flying memory. Não sei pra que serve isso aqui. Tá, trava. Pela aqui. É pro Silva ali, eu acho que, né? As memories. Ah, já tem um. Ele me... Eu não sabia disso, mano. O freeze é esperto, mano. Ele sabe dos segredos, mano. Os paranauê daqui, tá ligado? Tô falando, mano. Ele é o Kaiba... Kaiba Mundo, mano. Aqui é muito bom pra gente pegar Barry, tá? Eu venho sempre aqui pegar Barry, mano. É, e tem um monte dessas árvorezinhas, né? Mano, é muito mais fácil do que pegar no mundo normal, velho. Muito, muito, muito mais fácil. É bom que nessa versão não é na árvore, né? Que na outra versão mó se confunde na árvore. Aqui, achei mais uma. Achei mais uma já aqui. Achei o mesmo? Cadê? Aham. Deixa eu ver. Vou abrir. E veio um... Pera aí. Uma memória... Memória de fantasma, mano. Aí, ó. Pra quem quiser fazer um Silva ali legal aí, que muda... É um Arceus... Um Arceus meio diferenciado, já tem aí, mano. Eu sou muito fã dele, sabia? Eu também, né? Eu acho ele um Arceus ruim, cara. É, então. É um Arceus ruim, tá ligado? É um Arceus falsificado, mano. Vai der um até frizz. Deixa eu ver. É um boss? É um boss. Eu tô cego, cara. Vem uma eletrizema arquente. Caramba, eu tô muito cego, cara. Já derrotei, né, Oph? Já derrotei, né, Oph? Ah, pelo menos eu derrotei mesmo. Ai, mano. Mas é um pouquinho difícil, né? Enxergar nessa névoa. Mesmo com esse óculos. Aqui, ó. Achei outro, achei outro. Deixa eu ver. Eu nem tô esperando vocês pra abrir, né? Mas olha aqui, ó. Ah, a placa do Arceus. A placa do Arceus. Já temos a Azur Flute. Já temos? Já temos. Então eu vou usar, né, Oph? Ah, eu vou, mano. Quando liberar os lendários... Fraca da Azur Flute, né? Oph tá preparando todos os lendários lá, mano. Ele disse que se alguém roubar, ele vai catar o Pokémon, hein? Se roubar o Wolfão, a gente vai atrás deles, hein? Ainda chamam o Freezy e o Yuri Dynamite, tá ligado? Dynamite. Tá, mais uma, mais uma, mais uma. Ih, eu não aguento mais abrir essas Ultras. Não aguento mais. O que que é esse? O Vinho! É o que eu precisava? Mano, 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 pera, 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 pera. Olha aqui. Uh, é meu? Ô, Freezy, dá até bem aqui. Dá até bem aqui, Freezy. Obrigado! Dá até bem aqui, Freezy. Meu Deus, é esse mesmo, né, Freezy? Veio? Mano, vem se é esse aqui, mano. Dá uma olhada. É esse, não é? É esse, né? É esse, cara. Caraca, nice, 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 nice. GG, beleza. Não, a gente vai precisar ir pro The End e aí lá a gente pega o No, mano. GG. Ah, gente. Tu tem um Home lá, não tem, Ophinho? Se não me engano. Mano, eu tenho. Olha, calma... Não, eu tenho que voltar pra... Pro Overworld primeiro, calma. Home em casa. Só que o Trevinho, tem uma notícia boa, notícia ruim. Ah, isso. Ixi. Ixi, ixi. Eu acho que como é TM, cara, você vai ter que usar o Move umas 100 vezes. Ah, eu lembro que eu fiz isso, mano, uma vez. Não, é porque o TM, que dá pra você, tipo... O TR é 25 vezes, Trevor. O outro é... 100 vezes. Eu vou chorar. Tem gente, mano. Vou chorar. É, essa parte aí, aí eu faço lá, né? Eu mesmo, mano. Eu vou chorar. Ih, já achamos uma raidzinha do No, mano. Vou fazer sozinho? Não. O Alphinho. O Alphinho. Vou fazer sozinho. O Alphinho. Vou de Marpeco. Ah, o cara vai da Femorosa, mano. É. A cheirosa dele tá chata, tá? Tá mesmo? Isso que ele falou que nem curtiu ainda, tá ligado? Deixa eu capturar, né? Aqui, ó. A Quick Ball aqui funciona também, que tipo... É, todas são iguais, menos a massa, na realidade. Deixa eu ver. Ah, minha raidzinha tá lenta, mano. Ah, peguei, peguei, peguei. Peguei também. Nice. Ah, minha raidzinha tá lenta, qual foi, mano? Ó, o único move que ele tem é o Raiden Paul, se não me engano. Vamos ver, vamos ver. Ih. É mesmo, mano. Tá certo. Tá certo, tá certo. Olha aqui. Tem Raiden Paul. E aí, agora, pra eu copiar, como é que eu tenho que fazer? Vai equipar o... Como fosse o Real de Item ali. Ah, equipar o Real de Item, o Blank, e aí... Ficar usando, é isso? Ficar usando. Uso o move. Caraca, beleza. Então, agora vai dar... Obrigado, Frizz. Obrigado pela ajuda. Agora eu vou te deixar aí lá, porque, meu Deus, vai demorar agora. É, cara. Vou chorar. Depois, Frizzão, você pode usar que eu tô ligado com os Pokémon teus. Eu preciso de Raiden Paul aí também, né? É, pois é. Tem o meu Magnezone, acho que precisa. Não, demorando. Acho que todo mundo vai precisar. É, isso vai ser uma grande ajuda pro time inteiro, não é? É, é. E aí, é uma parada que eu acho que muita gente não conhece, cara. Raiden Paul aí. Uhum. Eu meio que, tipo... Dei uma liga. Como é que faz o Raiden Paul? Na verdade, quem deu isso é o Frizz. Então, vai lá no canal do Frizz, mano. Porque o cara manja muito de Pokémon, mano. Sério. Expert. Ver os vídeos que o cara é expert pro PlayerCraft 2000. Então, é isso. Já volto. Vamos lá fazer esse Raiden Power. Lá, lá, lá. Fazendo Raiden Power. Ai, meu Deus do céu. Era? Aí. Ok. Deixa eu ver aqui. Se eu usar o Shift aqui... Como é? Ah. Tá 5 de 100, mano. Ai, eu preciso derrotar mais 95 Pokémon. Ai, vai demorar isso aqui. Eu tenho que colocar de primeiro, mano. Espera. Ofinho. Oi, Trevinho. Não funciona com as Blissem, não, não, né? Não, tem que ser Pokémon selvagem, mano. Eu vou chorar? Posso? Falta apenas dois Pokémon, Ofinho. Mano, meu Deus, mano. Eu acho que é o TM mais difícil do servidor, tá? E olha, mano. Eu já guardei todos os itens que eu tinha conseguido. Até o page level, mano. Um monte de level que eu se unou, mano. Mesmo não querendo. E... Acho que é o último agora, hein? O último. Vai copiar e virar o Raiden Power? E... Vamos ver aí. Será que foi? Será? Deu certo? Olha o TMzinho. Raiden Power! Cumpriu. E bom, o Raiden Power já tá com o seu Raiden Power, Ofinho. Vamos lá, ó. Vou mostrar. Tipo assim, o Raiden Power... Pra vocês terem noção, o Raiden Power dele tá escrito que ele é um ataque tipo normal, né? Mas o Raiden Power, ele não tá com um ataque tipo normal. Bota o Venossauro aí. Bota o Venossauro só pra tu ver uma coisa, tradução. O Venossauro, tá, beleza. Ele é tipo grama, né? Por exemplo, um ataque de água não faria nenhum efeito. Só se bufa aí, Ofinho. Tu consegue só se bufar? É, consigo, consigo. Ó, tecnicamente, galera, era pra Lapras não dar dano nenhum no Venossauro. É. Mas com o Raiden Power, ele teoricamente quer 60, né? 60 de poder e 100 de acurace. Vai dar um ataque super efetivo. Olha lá, super efetivo. Um ataque normal. Estranho, né? Mas não, é por causa que ele tá com tipo fogo. Então, basicamente, minha Lapras tá de fogo também, mano. Mano, eu acho que você podia pôr algum ataque pra se bufar também, Trevino. Não, eu acho que dá pra colocar um ataque pra bufar a Lapras quando ele der isso, tá ligado? Porque vai ficar bem OP, tá ligado? Mas... Você vai divulgar a batalha? Ah, não, não. Eu só não ataquei. Mas, ó. Olha o super efetivo, gente. E vamos fazer outro teste. Coloca o teu Mimikyu aí, Ofinho. Ó, mas deu dano, mano. A Lapras não daria nenhum dano no cuido aqui, tá? Nenhum, nenhum. Porque é grama, Trevino. Ó, o Mimikyu é fantasma. Então, um ataque normal não daria dano nenhum. Não ia afetar. Mas já que é tipo fogo, então afetou, tá vendo? Vamos ver, vamos ver o Mimikyu aqui. Acho que tira uma vidinha, viu? Vamos ver, vamos ver? Ah, não tira tanta vida, mas isso é pra provar que em alguns combos esse Hidden Power vai ser muito útil, mano. Não só pra mim, mas pra equipe inteira, tá ligado? Mano, e você pode colocar um ataque pra se bufar, porque a Lapras não é um pokémon pra dar dano também, Trevino. Ela tem umas 400 de vida, mano. É, 421. Então, mano, ela é muito tanque, mano. Faz um bagulho, coloca a Dynamax dela, Trevino, mano. É, isso que eu vou fazer. Tu tem a sopinha aí? Mano, não, mas dá pra fazer, calma. Opa. Eu não manjo muito de Gigantamax ainda, não estudei essa parte ainda, mas talvez tenha alguma coisa que ela fique bem roubada no Gigantamax, ela é bem bonita também. Vamos ver, vamos ver, vamos lá fora, que lá fora é mais bonito, né? É, tem que caber lá fora. Vou colocar meu Charizard no Gigantamax, calma. Bota, 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 bota. Charizard é muito maneiro, mano. Eu acho que ela é o Charizard, tá? Eu queria que pudesse virar fora da batalha, mano, pra mostrar, mano. Ah, eu também, seria mó legal, mano. Vamos lá aí. Será que o Max Strike vira um Hiding Power? Eu não sei, hein? Eu não sei, mano. Eu nunca testei. Nossa senhora. Olha que bonito, mano. Nossa senhora, velho. É, não vira um Hiding Power, mano, mas é muito bonito, mano. Caraca, velho. Deixa eu ver. Ah, Max G. Nem afeta, mano. Mas, cara, é isso, mano. O Hiding Power eu fiz pra todo mundo poder usar. A Lapras, não sei se vai ficar no meu time, porque, tipo, não sei se eu posso melhorar ela, mas ela é muito legal. E tem o Beware, que eu gostei bastante, que dá pra fazer um trabalhinho com os outros. Mas a minha maior missão foi realmente o Hiding Power. E não esquece de comentar aí embaixo qual vocês querem, Magma ou Aqua. Então é isso, galera. Valeu, falows e tchau.